Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Larissa Mesquita, sou professora de Geografia aqui do Brasil Escola e eu vim aqui hoje falar de um tema muito interessante. Você sabe quais são os países que mais produzem petróleo no mundo? Então, esse é o tema da nossa videoaula. E antes de começar a falar sobre ele, eu quero te fazer aqui um clássico convite. Se você está assistindo esse vídeo, mas ainda não está inscrito no canal, faça isso. Se inscreva, ative o sininho, assim você vai ficar por dentro de todas as nossas atualizações. Vamos lá? Bom pessoal, eu acho que é muito claro para todos nós a importância do petróleo como fonte energética no mundo atual, certo? Para você ter uma noção, o petróleo corresponde a 43% de todas as fontes de energias utilizadas no planeta. É uma importância muito grande, não só do ponto de vista econômico, mas também do ponto de vista geopolítico. E como um recurso natural do planeta, ele não se distribui de forma igual pela superfície. Então, quer dizer, tem países que têm petróleo, muito petróleo, tem países que têm pouco e tem países que não têm nada. E além dessa distribuição irregular, nós precisamos considerar um outro aspecto envolvendo a produção desse recurso. Extrair o petróleo, transportá-lo, refiná-lo, tudo isso envolve muito investimento financeiro. É uma atividade muito cara do ponto de vista dos investimentos e também tecnológicos. O que eu quero dizer com isso? Existem países que até têm o recurso, mas não têm condições de explorá-lo. Isso acaba gerando uma dependência tecnológica e financeira, às vezes, de outros países. Agora, na nossa aula de hoje, nós vamos citar aqui os países que mais produzem petróleo. Ou seja, em geral, são os países que têm grandes reservas e também têm condições financeiras de fazê-las sair ali do subsolo, de fazer esse recurso chegar à superfície e transformá-lo nos derivados que a sociedade tanto consome. Bom, pessoal, e só um lembrete aqui, uma curiosidade. A região do mundo que mais concentra reservas petrolíferas é o Oriente Médio. Então, essa região da Ásia, ela conta com praticamente 50% do total de petróleo existente no mundo. Agora, o país que tem as maiores reservas conhecidas é o nosso vizinho aqui da América do Sul, a Venezuela. Bom, pessoal, todos os dados apresentados aqui nessa videoaula foram extraídos do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás e são dados equivalentes ao ano de 2020, certo? Em primeiro lugar, nós vamos ter como produtor, líder da produção de petróleo no mundo, os Estados Unidos. Hoje, Estados Unidos é o país, então, que mais produz e, claro, é um dos grandes consumidores desse recurso. A demanda interna é tão grande que esse país ainda precisa também importar essa mercadoria de várias outras nações. Bom, em segundo lugar vem, então, a Arábia Saudita, que foi por muitas décadas o país que liderava o ranking dos maiores produtores. A Arábia Saudita tem reservas incríveis, muito grandes. Cerca, então, de um quinto do petróleo que circula no mundo sai da Arábia Saudita. Aí você deve estar pensando, mas professora, por que os Estados Unidos lideram esse ranking e, no entanto, o petróleo deles não é circulante pelo planeta? Por conta da demanda interna. Os Estados Unidos precisam de muito petróleo. Já a Arábia Saudita é um país tradicionalmente exportador, né? Então, dos que exportam, ela sempre está na liderança. E em 2020, a Rússia ocupava, então, a terceira posição no ranking dos países que mais produzem petróleo. Tradicionalmente, a venda de gás na Rússia é muito conhecida, mas o crescimento da produção interna de petróleo é algo muito verificado nas últimas décadas. O país tem investido cada vez mais em pesquisas, processos de extração e de refino desse recurso no seu território. Em quarto lugar, nós temos, então, o Canadá. O Canadá é um grande produtor. Agora, é interessante a gente considerar o seguinte, a maior parte da produção de petróleo do Canadá vai para onde, adivinha? Se você falou Estados Unidos, você acertou. Isso mesmo, o Canadá é um grande fornecedor de petróleo para esse gigante mercado dos Estados Unidos. Bom, em quinto lugar, nós vamos destacar o Iraque. Um país também no continente asiático, né? Que compõe ali a região do Oriente Médio. É um país que ainda tem muitas reservas desconhecidas. Essa é uma característica. E é um país que sempre viveu, pelo menos aí do século XX pra cá, com a sua economia apoiada na produção desse recurso. O Iraque usa muito petróleo e o Iraque, claro, vende muito petróleo. E eu digo que ele usa muito petróleo porque praticamente toda a base energética do país está baseada no petróleo, para a produção de energia elétrica. Agora, é um país que geopoliticamente se encontra numa posição de instabilidade. Basta a gente observar a geopolítica envolvendo o Iraque nas últimas décadas. Sempre envolvido com conflitos, sempre envolvido em guerras. E essa produção, hoje, é muito, muito ligada ao capital estrangeiro. E a China ocupa a sexta posição dos países que mais produzem petróleo. Agora, é claro que um país em franco crescimento econômico, com a maior população do planeta, vai precisar ainda muito mais desse recurso. A produção interna de petróleo na China é crescente. E as importações de petróleo feitas pela China também é crescente. O principal ponto de apoio dos chineses no fornecimento de petróleo é ainda o Oriente Médio. Em sétimo lugar, os Emirados Árabes Unidos, cuja capital é a famosa Abu Dhabi. É a base econômica desses sete Emirados, a produção e a venda de petróleo é para praticamente todo o mundo. Os grandes mercados são o mercado da China, o mercado asiático de um modo geral e também dos Estados Unidos. Bom, e ocupando aqui a oitava posição, também um país muito tradicional quando se fala em petróleo, o Irã. O Irã, vizinho do Iraque, lá na região do Oriente Médio, o Irã também sempre se destacou como um grande produtor e exportador de petróleo. E o país quer mais. O governo iraniano tem aí como meta investir milhões e milhões e milhões de dólares para aumentar a produção do país até 2025. Agora, é claro que assim como o Iraque, o Irã também se envolve em várias questões geopolíticas. Atualmente, inclusive, vem sofrendo sanções econômicas dos Estados Unidos, mas aí em função do seu projeto nuclear, que acaba sendo duvidoso. Mas é um país que sabe que precisa investir mais naquilo que ele mais tem, petróleo. E em nono lugar estamos nós. Estamos nós aqui, os brasileiros. O Brasil é o nono país em produção mundial de petróleo. A nossa produção é relativamente recente e, claro, teve uma acelerada muito grande a partir de 2005, quando as reservas do pré-sal foram descobertas, anunciadas e começaram a produzir. Nós alcançamos a nossa tão sonhada autossuficiência e isso deu ao Brasil um status de país que se garante na produção interna de petróleo, mesmo mantendo ainda relações comerciais com outras nações a respeito desses recursos. Mas é fundamental entendermos, então, que a gente conseguiu alcançar a autossuficiência e uma maior participação do país no comércio internacional de petróleo. E em décimo lugar, o Kuwait. Aquele minúsculo país, também localizado no Oriente Médio, sempre foi um expoente na produção e exportação de petróleo. Embora tenha tido alguns problemas recentes, por volta de 2016, 2017, queda na produção em função de redução dos investimentos, mas ainda assim a produção de petróleo é a base econômica dele. Bom, pessoal, e para completar aqui a lista do top 15 da produção de petróleo, nós vamos citar a Noruega em décimo primeiro, o México em décimo segundo lugar, o Cazaquistão em décimo terceiro, o Catar em décimo quarto e em décimo quinto, a Nigéria. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado e antes de ir embora, já vou te fazer aqueles convites. Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos, acesse os links aqui na descrição e acesse também as redes sociais do Brasil Escola. Assim de conteúdo legal, com certeza vai auxiliar muito os seus estudos. Tchau, tchau.